Vem a ver o sol Que já vai se for E mais um dia já se foi Já esfriou o sol Que já vai embora Mas não vai levar o amor Se você chega perto assim O seu perfume E esse vento traz pra mim Vem sentir a liberdade O sol, o perfume, o vento e a eternidade Dezoito graus e assim mesmo eu sinto calor Some atrás do mar Onde o céu laranja insiste em repetir e brilhar Onda vem e vai Sensual mistério No que leva e o que traz Se você chega perto assim O seu perfume e esse vento traz pra mim Vem sentir a liberdade O mar, o perfume, o vento e a eternidade Dezoito graus e assim mesmo eu sinto calor Quero Quero Mas sem você não tem sentido Quero Quero Despenso o sol e o mar Por só o teu sorriso É tudo que eu preciso pra olhar Sem você não tem sentido Quero Quero Despenso o sol e o mar Por só o teu sorriso É tudo que eu preciso Quero Sem você não tem sentido Quero Quero Despenso o sol e o mar Por só o teu sorriso Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso pra olhar